Me organizaram mostrar um pouco do projeto aqui do VM, faz tempo que eu não gravo mais nada. Eu e o Caio botemos estancão no lugar já. Estancos já que eram do Cavalinho, né? E tipo, nós nem optemos em botar outros tanques, botar os originalzinhos mesmo da Volvo. Os originale. O Caio tá aí desanimado na sexta-feira. Aí, ó, os cancão. Setado aí. Aí, aqui da partinha do meio, já tá tudo certo já. Balança no lugar, os fechos. Só falta fazer os braços tirantes aqui. Que nós passamos a medida pro Matheus. Matheus ficou dividindo. Só que se eu não me engano, ficou pronto ainda. Bora, bebê! Vou botar os braços tirantes. Aí, tem que tirar a medida do cardan. O cara fazer o cardan. Porque daí, como aqui era um Cavalinho, né? O cardan que veio era pequenininho. Daí, ele até levou já o cardan pequenininho que veio. O cardan que tinha dava aqui assim só. Da caixa ali. Até aqui assim. Não, né? Eu acho que tem que fazer mais um daí. O cardan até lá. Aí que fica, cara. O cardan é, cara. Meu Deus do céu. Parte de moleza aqui ainda, tipo, pra nós aqui sair de boa. Porque nós mesmo faz, né? Agora, a parte de cardan. Onde vai ser o cardan? Essas mangueiras aiadas aqui pra ligar tudo. Fios aradas. Ficou nessa caixa de bateria aqui, ó. Essa caixa de bateria aqui era do outro lado, lá. A caixa de bateria e os bujão. Era do outro lado, né? Daí a fiação tá toda lá. A fiação, mangueira, tudo, ó. Tudo aqui, ó. E as mangueiras do bujão. A fiação da bateria. Tudo aqui, ó. Daí tem que jogar tudo pra lá. Isso aqui vai dar uma mão de obra do cão. A gente vai ter que jogar por cima da caixa, mais ou menos. Pra ligar lá. Sei lá como é que vai ser. Sei que vai dar na trabalheira. Aí tem que puxar um chocotezinho aqui pra trás. Pra fazer a ligação da lanterna lá atrás. E aqui também, ali na frente aqui, tem que trocar uma peça aqui, ó. Não vai dar de chegar. Pra poder botar a barra do bitruto, né? A barra de direção do bitruto aqui, ó. Como ele era um cavalinho, tem que trocar uma peça ali da barra de direção ali. Pra poder botar a do bitruto. Pra poder funcionar. Mas isso aqui já não é com nós, né? Nossa parte aqui é botar o super-astirante. Pra fazer o para-choc. Para-chocão. Aí tem que returar aqui agora o negócio do... O levante do truque aqui. Certo. Creio eu que nós temos setembro. Setembro, outubro. A final de outubro aí desce pra botar a galancelinha, se Deus quiser. Também não tem muita prece nesse aqui. Dá um tapa nesse agavinho também. Por dentro ele já tem cama, tudo certinho, ó. Tem a cama. Só dá uma limpada bem. Fazer um tapetinho de couro aqui no ensóio. Que é um tapetinho de veludo, ó. Dá um tapetinho de couro. E tudo certo. Vai se fazendo devagarinho, mano. Sentador. Bora jogar no tigrinho. Fazendo? Fazendo o tigrinho. O 20, rapaziada. Se eu não me engano, nós vamos ter que baixar. Porque nós não fizemos o documento dele. Pra carroceria. E agora, como ele tá muito alto, ele não vai passar, né? Na vistoria do imérito. Aí eu acho que vai ter que baixar. Nem sei o que vai ser feito. Aí vai ter que... Se for baixado aí o cara arranca os 4 molejos fora aqui. Bota o molejo original que tem ali. Tem os molejinhos originalzinhos. Com a mesma mole de 8, pá. Só tirar os 6, tirar os braços tirantes. E o para-shot já era. Aí nós botamos o bigodinho aí. Eu caio aqui agora também, ó. Ô, mas ficou louco. Tu tá maluco. Tive tudo, meus velhos. Olha isso, hein? Nós ganhamos o bigodinho do atron ali, do pessoal ali, da São Gabriel ali. Que eles têm um atronzinho lá. Daí eles tiraram. Aí deram pra nós. Daí o bebê só pintou de brandinho e colocou. Daí nós coloquemos aí agora. Mas ficou massa, né? Você tá doido. Aí, ó. A galera de Rondônia também. Fios Guarajá. Lá de Rondônia, lá. Guarajá, Mirim. Rondônia. A casa tá cheia, filho. Você tá doido. Eu tô apaixonado nessa 20. Já dá até dó de vender ela. Meu Deus. Chama, filho. É. Salve. Vamos dar a lei. Cê estou. Vamos. E daí o que vai comigo lá. Tá. Aí, ó. O Bocão trouxe o 103 dele pra baixar 30 e mais. Foi botado o ex, o Tite de Expensão Ar. Se a gente quiser ir fazer o serviço com nós, aí é só colar. Que os guris fazem tudo. Pensa no barco, ficou louco. Que carro doido! Chama, filho! Cê tá doido, né? Esse é o 3D. Pode ser. O bebê tá pintando. Bebê, bora! Cê estou. Vai pintar aqui os molejos, o suporte, tudo. Deixar no grau. A caretinha do Eric, o Bocão. Aí, ó. Chama, filho. Aqui é o Ineco, né? Tiremos saído, vamos botar o baú que tava na 20. Vamos botar aquele baú lá no Ineco, ó. Baúzão de 11 metros e pouco. Mais um serviço também pro Caio, pra alongar o chassi. Cê tá doido. Alongar o entreiço aqui, meu Deus, que trabalheira. Deixando padrão. Vamos, boi! Vamos, boi! Vamos, radiado! Meio dia todo pra fazer isso aí, né, cara? Tu vai apertar quatro parafusinhos, né, boi? Aí a favela não enche, né? Meio dia todo. Olha, vai carregar essa daída. Tio vai carregar com 113. Certeza. Deixa eu sair da frente. Ah, cara! Aquela lá ainda trabalha. Agora essa ali, ó. Meu Deus do céu. Só vem pra comer? Só pra comer? Só pra comer.